Bem-vindos à Sala VIP, o espaço onde todas as semanas falamos de modalidades desportivas aqui na Bola TV. Hoje vou estar à conversa com José Carlos Santos Costa, ex-jogador, capitão da Seleção Nacional, diretor técnico nacional e atualmente secretário-geral da Federação Portuguesa de Ténis. Santos Costa, bem-vindo ao programa. É um privilégio poder estar aqui à conversa na Sala VIP. Chega à Federação em 1983 para capitão da Seleção Júnior, mas rapidamente passa a capitão da Seleção Sénior. Como é que recorda essa sua estreia como capitão da elite de ténis português nesse encontro da Davis em 1985 com a Noruega? Obrigado pelo convite. A questão do capitão da Taça Davis acabou por ser, eu diria, uma consequência da minha nomeação para diretor técnico nacional. O convite foi feito pela direcção para diretor técnico, na altura envolvia um conjunto de perspetivas futuras e na realidade havia um certo consenso para que eu pegasse nos rapazes e fizesse aponto de júniores com séniores para daí ter tomado conta das equipas júniores masculinos e séniores e desde o primeiro momento que fui encarregue da Seleção Nacional de Séniores. A estreia é ser uma estreia boa, é preciso situar, estamos a situar isso em 1983, portanto já estamos a falar há muitos anos, há 30 e tal anos, em que o ténis em Portugal tinha uma dimensão completamente diferente do que tem hoje em dia, do que as pessoas que me estão a ver conhecem e em que tudo na altura era uma novidade, era o início de uma nova era moderna do ténis. Não apenas comigo, já tinha começado alguns anos antes, sobretudo na gestão do doutor Manuel Cordete Santos, mas de qualquer maneira era um início de uma nova era e uma caminhada para o futuro em termos do ténis, enquanto modalidade reconhecida mundialmente. Portugal acaba por perder essa eliminatória da Davis, mas registávamos também outra estreia nesse encontro, aquele jovem João Cunha e Silva, que também se estreou nessa altura. Pois, o João Cunha e Silva na altura tinha feito uma aposta com os seus pais na tentativa de profissionalização, numa altura que também o ténis tinha já bem definidos, calendários mundiais, e ele depois de terminar o liceu e o acesso à universidade acabou por fazer essa opção e era, digamos, na altura já um jogador dedicado a 100% ao ténis e foi uma estreia boa, porque realmente o João Cunha e Silva foi sempre um jogador de equipa, um bom jogador de seleção que nunca se deixava atemorizar pelos ambientes e que foi, na altura, foi uma agradável surpresa. Muito determinado e muito preocupado com a profissionalização da equipa. Estamos aqui a falar de 10 anos de Santos Costa como capitão da seleção nacional de ténis. Na equipa, primeiro Cunha e Silva, depois Nuno Marques, depois Bernardo Mota, Emanuel Couto. É na sua gestão que nascem os quatro mosqueteiros. Como é que recorda essa mística que acabou por ser fortemente importante para o ténis nacional na altura? Como é que recorda os quatro mosqueteiros? Recordo, primeiro, com saudade desses tempos, porque foram momentos, como eu disse há pouco, de início de uma carreira profissional do ténis em Portugal. Claro que já tinha havido algumas experiências no passado, como o próprio Pedro Cordeiro, que também tinha jogado alguns torneios do circuito internacional, mas nunca a 100% como acabou por acontecer com o João, mais tarde com o Nuno, depois com o Bernardo e a seguir com o Emanuel. Estamos a falar, quando eu entrei na federação, o Emanuel Couto tinha, ele nasceu em 73, portanto tinha 10 anos. E mais tarde foi crescendo e foi precisamente na fase final da minha passagem pela seleção que o Emanuel Couto começou a ser figura indiscutível da seleção. Mas, de qualquer maneira, estes quatro jogadores foram aqueles que se dedicaram 100% ao ténis profissional e que, no fundo, começaram também nessa altura o próprio público, as próprias empresas, toda a gente se começou a interessar, a própria comunicação social deu grande relevo a todas as pequenas vitórias que se iam conseguir na altura. Sentiu na altura que estes quatro jovens poderiam, na altura, fazer o que, por exemplo, o João Sousa faz agora? Vamos lá ver, o João Sousa acaba por ser, para além do seu inegável valor, que não está aqui minimamente em questão, acaba por ser o fruto da evolução de todo este ténis também nacional. É claro que as pessoas normalmente ligam muito à situação da Espanha e da sua estadia em Espanha, mas é verdade que o João Sousa aprendeu a jogar ténis em Portugal, formou-se em Portugal, esteve no centro de treino da Federação Portuguesa de Ténis na Maia e depois foi para a Espanha. Portanto, é um jogador que acaba por ser um bocadinho, se calhar, também uma evolução desse profissionalismo que começou com estes quatro jogadores. O histórico da Seleção Nacional da Taça Davis tem ficado pelos grupos um e dois da zona euroafricana. Apenas uma vez, em 1994, disputámos o acesso ao Grupo Mundial, na altura, na altura de Santos Costa como capitão. Essa eventual discussão pelo Grupo Mundial poderia, também era um objetivo? Objetivo é sempre, porque a ambição tem que existir sempre. Quem conhece o sistema da Taça Davis reconhece que é preciso um conjunto de fatores e alguma sorte, sobretudo no sorteio, porque o Grupo Mundial é composto por um número limitado de 16 equipas, ponto final. Portanto, todas as outras cento e tal equipas são distribuídas por grupos geográficos de nível 1, nível 2, 3 e 4. E, como tal, havia essa ambição, mas havia também o reconhecimento do que o nosso ténis não estava num nível em que, por exemplo, está hoje. Em 1985, e vamos recuperar aqui algumas etapas da sua prestação no âmbito da Taça Davis como capitão da Seleção, lidera a Seleção Nacional no encontro da Davis, justamente em Timisoara, na Roménia, em plena ditadura de Nicolai Czautsescu. Sei que considera esse encontro como uma etapa marcante da nossa seleção. A partir daí, começa a existir mais consistência? Eu acho que foi marcante porque representou um ponto de viragem na perspectiva em que ficámos com a certeza que as vitórias poderiam deixar de ser pontuais e poderiam ter a tal consistência que referiu há pouco. Porque, na realidade, na altura, a Roménia era uma potência, não apenas pela tradição de ténis, basta falar em Ilina Astaz e Ion Tiriak, para se perceber, mas também porque na altura ainda tinha alguns jogadores oriundos dessa escola, como o número um deles, que era o Floríncia Garcia Nu, que jogavam o circuito profissional e tinham bons resultados e boas classificações. Portanto, a Roménia era, antigamente, uma equipa à partida e, ainda por cima, a jogarem em sua casa com o seu público e eu recordo que todos os dias tiveram pelo menos duas mil pessoas de bancadas cheias a apoiar os romanos e a desapoiar os portugueses e, inclusive, houve lá algumas situações de arbitragem que, felizmente, foram em terra abatida e que o juiz árbitro, que era israelita, teve alguma coragem para substituir o juiz de linha, mas isto para dizer que eles eram nitidamente favoritos. E a nossa vitória, nessa eliminatória, deu a certeza que aqueles jogadores, nomeadamente, na altura ainda, o Nuno Marques e o João Cunha e Silva, que estavam numa caminhada para um futuro diferente. E na Roménia ninguém acreditava numa eventual vitória portuguesa, como de resto acabou por acontecer. Sei que foi entrevistado por uma jornalista romena que ficou muito espantada quando o Santos Costa assume que somos candidatos a vencer. Por que não? Antes. Antes da eliminatória. Eu não diria que ficou espantada, ficou zangada, porque ela não gostou que eu tivesse tido esse desplante, no fundo, que ela considerou. Mas eu conhecia relativamente bem o João e o Nuno e também conhecia relativamente bem os jogadores romanos e sabia que naquele piso, em terra, que tínhamos algumas possibilidades. Não só porque era o piso mais adequado, aliás nestes muitos anos, sempre que escolhemos jogar em Portugal, tirando duas exceções, foram jogadas em piso de terra. E, portanto, eu achava que havia algumas boas hipóteses, ainda por cima com dois jogadores jovens, cheios de ambição, a iniciar uma nova vida com, como se dizia, com o peito cheio, porque estavam numa caminhada diferente do que tinha acontecido em Portugal até então. E, portanto, eu achava que sim. Também sentiu a pressão da ditadura comunista, ténis à parte? Sentia-se. Aliás, eu estive duas vezes nesses ambientes, numa que quando foram as unificidas em Moscou, e esta também, mas na realidade sentia-se por varíssimas razões, desde o recolher e apagar as luzes nos hotéis e as pessoas terem que recolher os quartos, desde a televisão, na altura, a preto e branco e com pouco tempo e com discursos do Nicolai Siozesco. Portanto, havia uma série de coisas. Além das conversas, tínhamos com as pessoas que lidavam com a nossa equipa como intérpretes ou como assistentes da organização. Avançamos aqui no tempo. Em 1990, lidera a seleção numa eliminatória em Kiev, com a Ucrânia. Como é que recorda... Portugal acaba por perder a eliminatória, mas, ainda assim, como é que recorda aquele virar de jogo impressionante que é protagonizado pelo Nuno Marques? Eu costumo dizer que o Nuno Marques, para mim, é um dos maiores jogadores de sempre jogador de Portugal e podia ter sido, isto é uma forma de dizer, nem é crítica, nem é nada, mas se não tivesse tido algum lanzar com as lesões, teria sido um jogador top mundial. Isto era dito pelos treinadores estrangeiros, que conheciam o Nuno desde o tempo de Júnior e, portanto, é um jogador que, ainda hoje, veterano, empolga a ver jogar. Isto para dizer o quê? O Nuno Marques, na altura, tinha, recentemente, optado pelo treinador Pedro Cordeiro, que tinha uma equipa de trabalho, nomeadamente a nível também do treino físico muito bom, e que começou a proporcionar ao Nuno outras armas para poder jogar no circuito mundial em todos os pisos. E, na realidade, o Nuno já tinha dado um lamiré quando, num torneio no Estoril, jogou contra, precisamente, um dos que faz parte da equipa do Nadal, que é o Francisco Roig, que é treinador da Academia, e que o Nuno lhe ganhou em terra batida, o que era perfeitamente impensável há algum tempo antes. E o Andrei Sherkazov, que é um jogador que eu acompanho há muito tempo, porque quando viajei com os nossos Júnior, o Sherkazov andava também nesse grupo, tinha, não só ganha o Nuno, o célebre campeonato da Europa, que o Nuno foi vice-campeão europeu na final, mas também era, na altura, o número 2 da União Soviética e era, ao mesmo tempo, o número 34 do mundo. E, na realidade, em Kiev, e eu conhecia também muito bem o que ainda hoje é presidente da Flação Russa, que é o Shamil Tarpichev, que era o selecionador nacional, nós andámos algum tempo, quando os russos começaram a sair, andámos algum tempo juntos nos circuitos Júnior. E o que é certo é que o Nuno Marques vai para dentro do campo, o Sherkazov naturalmente tomou a liderança e ganha duas partidas e, de repente, o Nuno Marques começa a jogar fantasticamente e ganha os três partidas seguintes com uma categoria e uma qualidade de jogo que impressionou toda a gente. Que impressionou toda a gente. O Shamil Tarpichev no fim dizia, José, o que é que se passa aqui? Por que é que ele ganhou? E, pronto, eu na cadeira, o capitão sofre um bocado na cadeira porque não tem possibilidade de intervir a não ser quando os jogadores mudam de campo. E, portanto, houve ali momentos em que as lágrimas caíram. Justamente. O Santos Costa encerra as funções de capitão numa eliminatória da Taça Davis com Israel, disputada no CIF. Portugal foi derrotado. O CIF, o seu clube de sempre. Mas já lá vamos ao CIF. Sai da condição de capitão porque quis, foi convidado a sair. Porque é que termina esse ciclo de capitão da Seleção Nacional? Há uma coisa que posso dizer claramente. Não quis. Portanto, não fui eu que tomei essa decisão. Na altura, estamos a falar, em 1993, nessa altura, portanto, entrou uma nova direção. Essa direção entendeu que, ouvidos os jogadores e o facto de já estar há 10 anos, ter uma posição que era, de certa forma, uma posição muito próxima da direção e, eventualmente, poderia não estar tão ligada aos jogadores. Entenderam que era a altura de um novo ciclo e, portanto, foi lançado uma espécie de consulta aos jogadores para quem é que queriam que me substituísse. Foi natural, não considerei nem uma afronta, nem pensei muito tempo no assunto. Portanto, eu sabia que mais tarde ou mais cedo, ou por minha iniciativa ou de alguém, eu iria sair. E acho que 10 anos foi um ciclo muito interessante e foi um ciclo... Para mim foram os melhores anos, desde que eu entrei na Federação, os melhores anos da minha estadia foram precisamente nesse período. Porque, como eu disse há pouco, estávamos no início de uma nova era, uma descoberta de tudo. Havia muita participação, havia muita aprendizagem e, portanto, só posso dizer bem desses tempos. E foi muito bem substituído pelo José Villal, que foi um grande capitão. Esteve nos Jogos de Barcelona 1992, acompanhando o Bernardo Mota e também o Emmanuel Couto. A dupla nacional foi 17ª no torneio de pares, o Bernardo foi 33º individual. Como é que recorda esta presença olímpica e a sua experiência nos Jogos? Olha, vamos começar pelo fim. Como toda a gente diz, e não sou diferente, os Jogos é um evento, os Jogos Olímpicos é um evento indescritível. Para quem participa, seja como dirigente, como jogador, como jogadora, imagino, como atleta, que seja ainda melhor. Mas realmente são momentos que quem tiver a oportunidade não deve perder de forma alguma. As cerimónias de abertura e de encerramento. A parte esportiva, enfim, é normal, como noutros sítios, mas o convívio de 8, 9, 10 mil atletas a comerem no mesmo sítio, a conviverem, a conversarem, a trocarem ideias, a brincarem, a encontrarem-se na paragem do autocarro, é indescritível. É realmente um ambiente que não há forma de caracterizar convenientemente. Relativamente à questão dos Jogos, eu relembro que os Jogos Olímpicos de Barcelona foram os últimos em que houve qualificação para os Jogos Olímpicos. Atualmente é por inscrições e ranking, ponto final. Na altura ainda houve qualificação, nós fomos com três jogadores, a Lila Ammer, na Noruega, que estava precisamente a rodar pessoas para depois organizarem os Jogos Olímpicos de Inverno, e a nível de organização, pessoas a nível de organização, e fomos o Emmanuel Couto, o Bernardo Mota e o Vaz Gonçalves tentar a qualificação. Conseguiu-se a qualificação apenas em pares, o par Bernardo Mota e o Emmanuel Couto, e por força disso fomos até a Barcelona. Acontece que depois, na véspera dos Jogos, houve vagas, e uma das vagas foi ocupada pelo Bernardo Mota, que acabou por jogar o singular. Apesar desse resultado aparentemente negativo do Bernardo Mota, o 33º, eu queria dizer o seguinte, o Bernardo Mota jogou na primeira ronda, e por isso foi o 33º, contra um senhor que na altura era top 5 mundial, que era o Goran Ivanizevic, um dos maiores jogadores de sempre, ganhou o Wimbledon, e a quem o Bernardo obrigou a 5 setes. Foi um momento muito especial, que quer o Bernardo, quer eu, quer as poucas pessoas que estavam lá de Portugal, mas sobretudo a elegação, viveram intensamente, e que depois teve a particularidade da saída do campo. Eu fui abordado por uma pessoa da organização dizendo que o Bernardo Mota era convidado para ir ao controle anti-doping, e eu fui com ele como testemunha. E a história de Barcelona. Hoje em dia a Secretária-Geral da Federação Portuguesa de Ténis sente que o seu trabalho e o seu conhecimento da modalidade têm sido efetivamente reconhecidos pelas diferentes direções da Federação? Não sei se todas. O que eu sei é que não tenho nenhuma animosidade com qualquer pessoa de qualquer direção, e já foram 11, pelo menos que eu me lembre. Sei que tenho sido mantido sempre na posição, o que se diz nos bastidores não sei, mas o que sei também é que apesar da minha formação ser essencialmente técnica, portanto eu sou um treinador de ténis, que nesses tais primeiros 10 anos de ténis teve muita formação técnica, a nível de simpósios mundiais, de congressos mundiais, de estudias no Nick Bolletieri, com os jogadores portugueses e no Harry Oppmann, enfim, uma série de situações. A partir de determinada altura fui convidado para desempenhar as funções de Secretária-Geral. Tive que me adaptar, o tive não é negativo, tive que me adaptar porque não tinha formação, nem tenho, digamos assim, mas desempenho as minhas funções e acho que tenho uma virtude grande, que é para além de ser leal às pessoas que mandam em mim, faço um trabalho com a preocupação de manter, como se chama dizer, as tropas unidas. A próxima saída legal da reforma, quer continuar como Secretário-Geral da Federação de Ténis? Esse é um assunto que está neste momento a começar a entrar na minha cabeça, porque este ano é o ano da idade. Já ouvi alguém dizer, nomeadamente o atual presidente, que não se punha o problema da saída. Eu, concretamente, gostava de ficar ligado ao Ténis, vou ficar sempre, de uma forma ou de outra. Mas gostava de ficar ligado à Federação, à Federação Portuguesa de Ténis, que no fundo foi a entidade que me deu tudo na vida, tudo o que eu tenho, tudo o que eu fiz, tudo o que eu sou e onde acho que posso ser muito útil ainda, nomeadamente neste tipo de áreas e sobretudo nas áreas, penso eu, das relações internacionais. Estamos aqui a falar de uma paixão, o ténis, uma paixão que, de resto, no seu caso, não começa aqui em Portugal, começa na Guiné, há uns aninhos atrás, o seu pai... Há alguns anos. Há alguns aninhos atrás. O seu pai era técnico da aeronáutica e estava colocado na Guiné e é assim que começa a paixão. É, é a paixão e a descoberta, porque concretamente eu não tinha ideia do ténis, ou pelo menos não tinha a noção do que era o ténis, podia já ter ouvido falar, mas quando fui para lá com 12 anos, para o liceu, a acompanhar o meu pai e a minha mãe, um belo dia estava a jogar futebol e houve um amigo meu que disse, vou jogar ténis à associação, queres vir? Eu fui com ele, pronto, e assim começou esta vida. Que também esteve quase a cair para o futebol, o seu pai queria inscrevê-lo na escola Travassos Sporting. O futebol sempre foi uma paixão minha muito grande e eu, modéstia à parte, acho que tinha algumas capacidades, mas, aliás, toda a vida eu joguei futebol até há muito poucos anos, nomeadamente no CIF, no campeonato do CIF, mas, e joguei futebol depois quando estive na Guiné e joguei no... Representei o suporte do Bissau e Benfica, em juniors e em séniores, mas é verdade, quando estava... Antes do meu pai se candidatar à ida para a Guiné, havia essa conversa de que me ia inscrever na altura com 12 anos, hoje em dia as inscrições são feitas muito mais cedo, mas que me ia inscrever nessa altura na escola do Sporting, onde o treinador, o responsável, era o José Travassos. Sente-te que a sua carreira de jogador não terá avançado tanto quanto eventualmente gostaria, porque o jogador tinha que trabalhar também? Sim, vamos lá ver... Primeiro estamos a falar de uma época em que este profissionalismo não existia tanto. Havia já algumas pessoas que eram profissionais, portanto, se a gente se recordar a época, a era open do ténis, começa em 68. Foi precisamente quando eu vim da Guiné para entrar no Instituto Superior Técnico. Portanto, ainda não havia rankings ATPs, não havia circuitos ATPs e WTAs, não havia essas coisas todas. Portanto, havia já jogadores que participavam, até o próprio José Vilela e o Sérgio Cruz, jogavam uns torneios aqui e outros acolá, mas, enfim, pontualmente. Portanto, foi uma situação normal. Comecei no técnico, não terminei. O meu pai, entretanto, passado pouco tempo, faleceu e eu tive que trabalhar. Sente que o seu trabalho ao longo destes anos, designadamente na Federação Portuguesa de Ténis, construiu condições, raízes para os jogadores de agora, condições que de todos os jogadores de Zé Carlos Santos Costa não teve. Sente que deixa esse trabalho? Não tenho dúvidas nenhumas, mas que deixa esse trabalho ao ténis nacional. Isto agora estou aqui a ser um bocado vaidoso, mas vou sê-lo, porque eu normalmente sou mais low profile. Mas acho que estes anos todos de Federação ligada à Direção Técnica, à questão da organização das equipes nacionais, dos centros de treino, da formação contínua, uma série de coisas, obviamente com outras pessoas, não é feito sozinho, e com a supervisão das direções. Acho que é um trabalho que deu uma estrutura, abriu caminho, a que hoje em dia as coisas pareçam que foram sempre assim. É pena que temos neste momento João Sousa, vai-me dizer que temos alguém no patamar abaixo, designadamente o Gastão, mas é um patamar abaixo que está distante do João neste momento. Pois, essa é uma conversa que no fundo já tenho desde que estou na Federação, nomeadamente desde pouco tempo depois de começarmos a ter esses resultados. Portugal, o país Portugal, por variedíssimas razões, culpa nossa também, minha, da Federação, digamos assim, é um país que não tem grandes capacidades para apoiar financeiramente este tipo de atividade, porque há uma quantidade muito razoável de jogadores que o grande público nem sabe o nome deles, podiam ter sido excelentes jogadores profissionais e que tiveram que interromper porque não tinham capacidade de jogar 30 semanas no estrangeiro. não tiveram essa oportunidade. Santos Costa, o tempo voou, foi um gosto poder estar aqui à conversa consigo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E assim na sala VIP hoje falámos de ténis, estive à conversa com José Carlos Santos Costa, o atual secretário-geral da Federação Portuguesa de Ténis, capitão da Seleção Nacional durante 10 anos. Esta edição fica por aqui, até à próxima semana. E aí